O que é o Maurício? O Dair Terra, oferecimento, aquarela doces e festas, distribuidora de malhas Fabian Tex, Trator Tem, a solução em peças para o seu trator. Triplica do Brasil, duplicando sua ideia. Sua opção inteligente, Mega Race. PR Eventos e Turismo. PlanMed, Plano Saúde São Francisco, um compromisso com a vida. O Dair Terra, oferecimento, aquarela doces e festas, distribuidora de malhas Fabian Tex, Trator Tem, a solução em peças para o seu trator. Triplica do Brasil, duplicando sua ideia. Sua opção inteligente, Mega Race. PR Eventos e Turismo. PlanMed, Plano Saúde São Francisco, um compromisso com a vida. Alô amigos, estamos chegando aqui. Com o nosso traço no encontro. Obrigado a vocês todos que estavam aguardando o nosso programa em torno a ar. Estou aqui nesse cenário maravilhoso, aqui no sítio da dupla Maurício e Eduardo. Muita música, um super papo com a banda ao vivo. E você vai ficar conhecendo um pouquinho da história desses meninos que estão invadindo o Brasil. E claro, vocês são os meus convidados. Como eu falo, todos os nossos encontros, você vai pegar o teu controle e vai deixar de lado uma hora da alegria com a nossa querida e boa música sertaneja. Agora, claro, eu vou agradar meu patrão e eu volto já já. Não sai daí. BR Eventos e Turismo apresenta As atrações que não poderão faltar para o seu evento ser um sucesso. Rick e Renner. Eles estão de volta aos palcos. Novo show, novo cenário. Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora. Manchério e Ressi Mani. Simples assim. Você me afastou da sua vida, feito um barco em despedida e nem acendou pra mim. Contrate agora as atrações da DR Eventos. Se você quer tomar, se você quer tomar. Informações. Quinze, trinta e três, vinte e cinco, trinta e nove, quarenta e três. WWW ponto DR Eventos ponto arte ponto BR. Boiânia tem agora o Mega Supermercado. Mega Facilidade vem aqui do seu lado pra você comprar. O atendimento e o menor preço você vai gostar. Mega Reis, supermercado. Mega Reis, o seu supermercado. Mega Reis pra economizar. Sua opção inteligente, Mega Reis. A Triplica do Brasil, há mais de sete anos de experiência no mercado de fabricação de CDs e DVDs. Inaugura sua nova unidade em Goiânia. Trazendo o que há de mais moderno em produção de mídias. Com alto padrão de qualidade e tecnologia. Com uma estrutura para atender qualquer tipo de demanda e quantidade. Dentro do menor prazo e de acordo com o seu orçamento. Triplica do Brasil. Duplicando sua ideia. Triplicando seu sucesso. Goiânia e São Paulo. Peças e acessórios para o seu trator. Na Trator tem tudo. Por menor valor. Amigo agricultor. De Goiás e do Brasil. Na Trator tem é barato. E o atendimento é nota mil. Na Trator tem é barato. E o atendimento é nota mil. Trator tem é a solução em peças para seu trator. Televê das 62400688888. Sendo que eu saio com a galera pra curtir. Eu olho em movimento e vou flertando donas por aí. De bebê, de louco, de sarinha, de soltinho. Eu sou vidrado. Eu logo vou chegando. Eu sou do dono do pedaço. Cabelo estretado. Eu vou. De carro importado eu tô. Eu sei o sul. Tô na área. Não tem pra ninguém. Se quiser beijinho eu tô. Se tiver carente eu vou. Eu vou chegar. Já agradou meu patrão. Claro, o Fã Gap G. Nós estamos de volta. Obrigado a vocês todos pelo carinho. Você que tá na sua casa, no sítio. Você que está na sua fazenda. Você que tá no apartamento. Você que tá aí na churrascaria. Enfim, aonde você estiver curtindo o nosso encontro. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Como falando nisso, nosso encontro. Tô aqui nesse cenário maravilhoso. No sítio aqui desses meninos que estão invadindo o Brasil. Com as suas canções, com a sua simpatia. E claro, tem talento. Por isso que eu estou aqui. Visitando hoje os meus grandes amigos Maurício e Eduardo. Tudo bem com vocês, meus amigos? Tudo bom, meu querido? O fim deu certo na nossa agenda. Graças a Deus, né? Graças ao Rafael também. Tudo bem contigo? Prazer em receber o nosso encontro. Prazer é nosso, querido. Gente que fica muito feliz, né, Maurício? A gente que é um prazer receber você aqui, né, Eduardo? Isso. Tranquilo, aqui no cenário maravilhoso. Dá uma pescadinha mais tarde. Quase não tem peixe aí. Seja bem-vindo também os músicos que acompanham vocês pelas estradas da vida aí. Nosso irmãozinho. Parabéns pelo trabalho. É, Maurício. Maurício, mas que sucesso que vocês estão fazendo, hein, Maurício? O que é isso, rapaz? Graças a Deus, viu, Daí? A gente está com a agenda legal pra caramba, né, Maurício? A música aí com mais de 16 milhões de acessos. No YouTube, né? É, no YouTube. E vamos indo, cara. Graças a Deus e a força de vocês, né, que são nossos parceiros. A gente está nessa estrada aí, está indo bem. A galera está gostando. Com certeza. Trabalhando bastante. Ó, então, como eu falei no início, agora você vai pegar o teu controle e vai deixar de lado. Vamos curtir, claro, uma hora da nossa querida e boa música Serta Energia. E hoje, nas vozes de Maurício e Eduardo. Vinícius, vamos abrir o programa, então? Vamos lá, gente. Vamos lá, depois nós vamos bater um papo. Vamos falar o que vocês estão aprontando pro Brasil fora aí. É isso aí. Vamos cantar uma música agora. Agora, se chama Cena de Novela. Pra quem já viveu uma amor cena de novela e pra quem nunca viveu também, né? Essa é chique, hein? A gente teve a felicidade de ter a participação de um grande amigo nosso, que foi o Cristiano Araújo, no DVD. Nessa música, é mais ou menos assim, ó. Vamos curtir, então. Maurício e Eduardo. Todos os caminhos que eu sigo me levam ao teu olhar e não consigo te esquecer. E nem tão pouco te encontrar Procuro coisas que não tenho, não entendo esse desejo Todo dia do meu quarto até nos sonhos eu te vejo Você mudou Você chegou desesperada, mudou o rumo da estrada Dizendo estar apaixonada Só me iludiu Tá fez cena de novela, de vela Virou a fera, mas pra mim é sempre igual Sonho tão real Sonho tão real Vou procurar outro caminho, outra direção Alguém que me faça feliz e alma e coração Vou esquecer você Estou cansado dessa vida, dessa relação Mente pra mim, somente engana o meu coração Só o meu coração Cai nessa ilusão Aô, Goiás Maurício e Eduardo, que coisa boa, hein, meninos? Que que é isso, hein, rapaz? Quem que é o compositor dessa música? Essa música é do Iago, minha, do Alain E do Gabriel, lá do Tocantins Uma galerinha, né? É, rapaz Vamos mostrar aqui, Renato O mais novo trabalho O DVD Ficou chique, hein, rapaz? Ficou bom, né? Foi feito pela terra, produções, né, rapaz? Ficou bonito Corpo que não fica, né? Parabéns pelas vozes de vocês Parabéns pela interpretação, viu, rapaz? Obrigado Um grande trabalho aí também do Rafaelzinho, né? Nosso brother aí Seu genro É, terra, produções Terra, produções Como é que começou a história de vocês, o Maurício Eduardo? Pessoal que tá em casa, curtindo o programa Brasil todo aí Cara, a história do Maurício Eduardo Você lembra ainda? Pois é, eu fui músico, né? Quer dizer que eu sou velho Vamos falar um pouquinho da história, então Aquelas canções Quantos você que é compositor também? Eu comecei a tocar com 12 anos Toquei durante aí 8, 10 anos Batera pra uma galera Banda de baile Várias duplas Aí o Maurício veio depois Tocando violão também na noite Com o Rodolfo Rodrigo Que o Rodolfo é nosso irmão também Com outras duplas Com banda Aí fui pros Estados Unidos Fiquei lá um certo tempo Lá quase 5 anos Comecei a compor, né? Minha primeira canção Agora a gente fala um pouquinho das canções Mas foi em 99 E veio a fazer sucesso em 2010 E há 5 anos atrás Voltei dos Estados Unidos E a gente montou a dupla E você faz o que nos Estados Unidos Pelas contas? O que você trabalhava? Ou não trabalhava? Ficava só enrolando lá Cara Carregar pedra Não Mas foi experiência bacana? Não, foi experiência bacana Trabalhei Ah, mexi com cerâmica Com pintura Depois fiquei tocando 3 anos na noite E graças a Deus Dinheiro não Mas experiência Boa demais Você aprende a dar valor Em mais coisas Principalmente na música E hoje Estamos aí com a dupla Maurício Eduardo 5 anos Vocês são de trindade Somos de trindade E aí você na volta dos Estados Unidos Você voltou É na verdade De lá De lá a gente já começou Eu falei Maurício Maurício estava fazendo segunda Bem demais Tocando violão bem demais Falei Vamos montar uma dupla Vou voltar E sempre a gente tocava A gente teve uma banda de pop rock No ano de 97 Não é Maurício? Eu, o Maurício E o Rodolfo Taduco, o Rodolfo Rodrigo Inclusive a música que a gente gravou Que foi Coisas Esotéricas Que é uma música de autoria minha Na época Veio a fazer sucesso em 2010 Verdade Né? Essa música Foi uma das mais tocadas no país Segunda mais tocada no país Na época Faz um pedacinho dela aqui A você Pra recordar essa música É sucesso o Brasil todo Galera conhece A minha cabeça está virada Saiu logo pela madrugada A procura de um homem Um homem pra chorar Só de ser um homem Sou um homem Sou um homem Sou um homem Olha aqui, ó E aí, meu amigo? Então Como é que foi que você compôs essa música aí? Cara, essa foi a primeira música A ser feita na minha vida E quando eu fiz, Odair Engraçado Todo mundo O Guilhermin Bicalha A galera que eram meus amigos na época Falaram Bicho, você é doido, cara Essa letra é muito doida Falei, bicho, mas você já parou Pra pensar e analisar a letra dela Passou uns três dias Me ligou Cara, realmente não Tem fundamento Que se você parar pra ouvir Verdade, verdade Entendeu? Tem tudo a ver Ela é meio doida É meio esotérica Depois nós vamos tocar mais Assunto do teu lado do compositor E daí? Como é que foi? Surgiu Essa pessoa do teu lado aí Então, comecei a compor aí Do Estados Unidos Falei com o Maurício Sempre a gente tocava Inclusive a gente gravou uma música Via internet Ah Me lembro até hoje Que chama Saudade a música Ele gravou no estúdio de lá Mandou pra mim Eu coloquei segunda aqui Mandei de volta Ele mixou e masterizou Eu gravei em um dos melhores Do mundo, né, cara? Você lembra dela? Ah, tocar Eu nem lembro o tom mais Rapaz, tem muito tempo, né? Cinco anos Mas a letra era linda A cara falava A cada minuto que passa Uma dor me consome Tem horas que a gente Não, não lembro, não Mas tem cinco anos, claro É, aí de lá a gente começou a tocar Tocar pelo telefone mesmo O que você acha dessa música aqui, Maurício? Gravei lá Batera, baixo Num dos melhores estúdios De Estados Unidos Chamava Metronomy, Maurício Mariah Carey Uma galera gravou lá Mandei pra cá Ele pôs em segunda Mandou pra mim de volta E assim Sempre em churrasquinho aqui A gente cantava pop rock Mas no churrasco Tinha que cantar sertanejo Sertanejo, é Falei, não Então é dupla mesmo, Maurício Voltei A gente começou Custou a se adaptar Ao sertanejo Mas estamos aí No terceiro DVD já, né Maurício? Graças a Deus Graças a Deus Em cinco anos E a música Graças a Deus Bombada É A gente com um grande DVD na mão Com grandes participações E feito com a terra produção Claro, com certeza, meu amigo E a música sertaneja E o Estado de Goiás Agradece a você Ainda bem que você já é dupla Com certeza Pra representar bem O nosso Estado E nós não somos nada Inclusive agora pro exterior Que eu tô sabendo Depois eu vou tocar Essa churra do exterior também Os shows que vocês estão invadindo lá Com certeza E a gente também não é nada, né Sem a galera que acompanha a gente Nos shows, né Maurício? Galera do Goiaizão, né? Do nosso Goiás Foi onde a gente começou A gente só tem a agradecer A eles, a vocês, entendeu? Por dar a oportunidade Pra gente estar aqui Podendo falar um pouquinho Da nossa história Contar um pouquinho Da nossa história Cantar nossas músicas, né Maurício? Isso Vamos cantar mais uma música? Vamos lá Já já eu vou bater mais papo aí, ministro O que vocês prepararam? Vamos cantar o sucesso, né? Eu vou pegar você Não, 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 não O produtor Mandou o meu visor Aqui no Leoponto Falou que nós estamos em primeiro lugar na audiência Então eu vou segurar pro próximo bloco Vamos lá Vamos fazer outra música Depois nós vamos cantar essa Vamos tocar a música Que a galera conhece e canta demais no show Vocês que mandam aí Mais ou menos assim, ó É ao vivo, hein? É isso aí Vamos lá, galera? Se quando eu acordei me deparei com tanta coisa Que me fez relembrar Eram tantos telegramas e até peças bobas Que segui a chorar Chorar, chorar E foi me dando uma agonia que não dá Não dá Mas não dá Pra ficar em casa Hoje eu vou sair com os amigos pra curtir Pra que ficar em casa relembrando essa paixão Ou se eu acordei com você não vou ficar E no fim das contas a gente pega a nega e a rocha E vai chorar, e vai chorar No fim das contas vamos ver quem vai chorar Quem vai chorar, e vai chorar No fim das contas vamos ver quem vai chorar Maurício e Eduardo, também bonita essa música, hein? Essa é boa e a galera canta Pra mim é uma das mais bonitas Inclusive foi no início do Arrocha mesmo Que a gente lançou essa música, né, Eduardo? É verdade É um estilo romântico com Arrocha É um Arrocha que tem conteúdo Muito bacana Aqui, vamos mostrar aqui, Renato O mais novo trabalho, DVD E eles vão tomar uma água pra refrescar a garganta E depois nós vamos mostrar Vamos agradar o patrão também, né? Vamos agradar o patrão Então agora você aproveita e chama os comerciais, hein, meu amigo? A gente vai agradar o patrão E agora a gente tá onde, Maurício? No Daír Terra De volta O menor preço em balas, bombons, chocolates, salgadinhos e biscoitos Você encontra aqui na Aquarela Doces e Festas Preços especiais em coberturas Há mais de 22 anos levando saúde e bem-estar a seus clientes Através de seu hospital próprio, São Francisco de Assis E da sua ampla rede de hospitais e laboratórios credenciados A PlanMed presta um serviço diferenciado Que melhora a qualidade de vida E atende as necessidades de seus clientes Planos individuais e empresarial Informações 32242808 PlanMed Plano Saúde São Francisco Um compromisso com a vida Fabiatex, distribuidora de malhas Desde 1995 Fio Neira em fabricação de malhas em Goiás Malhas Fio 24, lisa e estampada Ribana lisa e listrada PV lisa e estampada Cotton liso, aberto, tubular e estampado Bisco lycra e elanca Além de uma grande variedade em elásticos, linhas e rendas Desenvolvemos a malha de 1,30m, fio 30 100% algodão para lençóis Fabiatex, a sua melhor opção em malhas Inovando sempre para melhor atender nossos clientes As mina tudo vira e logo fica louca e na pegada do arrocha Meus dois amigos vou chamar Um pra as mina tudo usar Eu tenho dois amigos que as mulher gostam de usar Um se chama Visa e o outro Master K Eu tenho dois amigos que as mulher gostam de usar Um se chama Visa e o outro Master K Já agradou meu patrão, Clara Fogar pediu Obrigado a vocês todos aí, tranquilo, no seu sofá Nós aqui também trabalhando nesse cenário maravilhoso aqui Juntamente com meus grandes amigos, Maurício e Eduardo Rapaz, mas que trabalho bonito que vocês estão fazendo, hein, cara Estamos pelejando aí, né, Odair? Tem data ainda para shows aí, né? Cara, agora em setembro nós estaremos nos Estados Unidos, né? No torneio nos Estados Unidos Tem Mato Grosso, tem Tocantins, não vou falar uma por uma não O professor, eu queria contratar o show de vocês, qual o telefone para contato? Você lembra ainda? Ou entra no site? No meia dois, né? Trinta nove cinco, trinta oito um Falar com o nosso querido Gustavo ou com o Kleber Meia dois? Ou com a Sandra meia dois Ou então mais informações, né, Maurício? No site, Instagram, Facebook, tem de tudo Só que está Maurício Eduardo lá que sai tudo Você que está aí, não deu atenção, não está, está no seu vídeo, está no site, inclusive Você tem todas as informações para você ver a agenda de shows Quem sabe está passando na sua cidade Você pega a comitiva, pega a esposa, a família e vai curtir o showzão dos meninos Que é o Avalismo, que é um show para cima, um cenário maravilhoso A banda está aqui, que vocês estão vendo que toca o mesmo ao vivo, não é enrolação, não Então está aí o telefone no seu vídeo e também o site do Maurício Eduardo Maurício Eduardo, nós estávamos comentando sobre o DVD, que ficou chique, né? Graças a Deus Participação especiais, mais do que especiais Com grandes artistas aqui, que são amigos de vocês, inclusive Não foram lá só participar do DVD, não Porque a gente viu, a gente conhece a história de vocês Teve aqui o nosso amigo, o Cristiano Araújo, João Neto e Frederico Isso Isael Novaes Isael Novaes Quem mais? Humberto e Ronaldo Humberto e Ronaldo Rodolfo e Rodrigo Rodolfo e Rodrigo Nosso irmão também E... Cristiano Araújo Isso Tem mais? É isso mesmo? Isso É, está aí Headstones, né? É, eu estou sem óculos aqui, não chegou bem, está aqui Tá bom, agora cheguei Parabéns, que seleção, hein, cara? A gente fez, selecionou bem, né, Maurício? Inclusive A galera que está no meio Eu queria depois perguntar, vou perguntar para o Rafael, inclusive você deve saber também Como que coube tanta gente lá na Vila Mix Lotado numa... Numa terça Eu senti até um... Numa quarta-feira Um elevador lá, papo, como é que falou? A gente pede um sete escutas Isso também Porque muita gente ficou de fora também E numa quarta-feira que não é fácil, né? É, é verdade E aguentar até o final do DVD, uma galera bonita, bem aconchegante, um palco baixo para a galera estar bem em cima mesmo Ficou muito legal Vamos fazer o seguinte, então? Já que nós estamos comentando, vocês gravaram, já viram quantas vezes eu também assisti E quem sabe o pessoal que está em casa não viu ainda Então vamos mostrar um pouquinho dos convidados, o que rolou nessa gravação Vamos chamar então? Então vamos curtir A gravação da Terra Produções DVD do Maurício Eduardo Vamos ver É loucura Um apertório bom, hein, cara? Bom, né? Mas eu curti pra caramba, né? Eu não estou fazendo o vídeo Eu fico fodido Sendo que eu saio com a galera Até o amanhecer E na levada do Arroço é gostoso o que, Maurício? Isso aí é o... Não vai! Isso aí! Alô, Maurício Eduardo Arrocha, me levantou! Sendo que eu saio com a galera Pra fugir Eu olho o movimento Fingindo não me ver E eslobou e fez de conta não me conhecer Passei na sua casa Em frente ao seu portão Eu buzinei e dei Que se você me disse não Acho que o problema é Dar de carro velho Domingo sem grana Meu bem, me leva a sério Mas aqui no peito Tem um coração apaixonado Desculpe aí Eu sou meio quebrado Mas se eu te ligar Amor, atende aí Eu sou o gostosão No carro velho Te chamando pra sair Meu bem Deixa eu te mostrar O sabor do meu tempero Sou goi O cabelinho vai ficar bonitinho E com vocês Humberto e Ronaldo Saê, Maurício Eduardo Vai mais Bora Tá vendo Tá de ó Você passou por mim Fingindo não me ver Me eslobou e fez de conta não me conhecer Eu sou do carroleiro Te chamando pra sair Meu bem E deixa eu te mostrar O sabor do meu tempero Sou goi Eu sou na música do palco Vou apagar a luz De frente Vou ficar só assombro em vocês Vou pedir pra galera Dar um clima Basta 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 Estou aqui gravando O DVD do Maurício Eduardo Hoje Mais uma mega produção Da Terra Produções Vamos aqui O cara está me passando A folha Valeu O que é isso aqui Ah, o repertó Chocou o repertó A ver mim aqui agora São exatamente 8 horas 8 e 20 da noite É, não tem ainda Quase dado Pronto Mas é porque também Tem justificativa A gente teve um dia A gente entrou hoje Às 8 horas da manhã Pra poder começar a montar Isso tudo O local é um local pequeno É, que com certeza Vai encher Vai ficar bonito o DVD O palco é um palco Muito pequeno também Mas diferente Com conteúdo bacana No LED Com certeza no resultado final De ser vocês vão ver em casa E vai ser mais uma produção Aprovada pelo grupo É, pelo grande grupo A produção nossa Aqui da Terra Produções Vai ser fogo e desejo É paixão sem ter medo Pra se amar, se perdoar Pra tudo É isso aí galera Mais um sonho aí realizado né Ainda não Vai se realizar Se Deus quiser Nos terceiro DVD Tercer CD Meu Maurício Eduardo Tem mais de 30 pessoas Só na equipe do Maurício Eduardo Envolvida Tirando vídeo Tirando áudio E se Deus quiser Vai ser o DVD do ano Você chegou desesperada Mudou o rumo da... Você chega aqui Empogado E aprende a música Lá no palco Lá no palco A letra não está ali A pena brincadeira A letra está formada um pedaço Aqui ó Sonho tão real Vou procurar outro caminho Outra direção Alguém que me faça feliz É Maurício Eduardo Que DVD maravilhoso rapaz Bom demais né Engraçado que a gente não cansa de ver Mas a gente sente a emoção Dá um arrepio na gente Quando você vê o trabalho Verdade Engraçado Eu ouviu falando A gente enjoo Porque eu ouvo demais Passa duas semanas Você está no carro Alguém deixou no carro Você começa a ouvir E fala Hum é bom hein bicho Aí coloca de novo Sem falar que 99% É a composição da dupla Isso é muito importante Hoje em dia Isso isso Verdade Eu acho que não tem dificuldade Então pra repertório Hein Maurício Acabamos no DVD Estamos gravando mais um assim Tá aí telefone O seu vídeo Meu amigo Minha amiga Pra você contratar Este chozaço Como eu falei No início do nosso encontro Pode levar pra sua casa O show maravilhoso Dos meninos Eu avalizo Liga agora Fala que viu o comercial Aqui no programa Da Itex Vai ganhar um descontaço Tá a mão do show Não é isso ministro Com certeza Agora o produtor Me liberou aqui Me falou no meu ponto Que pode Cantar a música De sucesso de vocês O japonês É uma delas É isso aí Inclusive a gente Teve a participação Do nosso querido Israel Novaes Essa é chique Essa música A gente manda pra galera É uma música Que não tá tocando Nas rádios Nenhuma do Brasil É Mas tá bom Ninguém conhece ela Não, tá no YouTube Verdade Vamos cantar? Vamos lá Vamos curtir Maurício e Eduardo E sempre que eu saio Com a galera Pra rote Eu olho o movimento Vou fletando Todas por aí Te verendo Que eu te saia Sortinho Sou vidrado Eu logo Tô chegando Eu sou o dono Pedaço de cabelo Escatado Eu vou Carro importado Eu tô Eu sei que sou Tô na área Não tem pra ninguém Se quiser beijinho Eu tô Se tiver carente Eu vou Eu vou chegar Um tiro Pra te dar amor Eu vou pegar você Eu vou pegar você Pra gente fazer Fazer gostoso Até amanhecer Eu vou pegar você Eu vou pegar você Pra gente fazer Fazer gostoso Até amanhecer Sempre que eu saio Sempre que eu saio Com a galera Pra curtir Eu olho o movimento Vou fletando Todas por aí De baby look Eu te saia Sortinho Sou vidrado Eu logo Tô chegando Eu sou o dono Do pedaço Cabelo sentado Eu vou Carro importado Eu tô Eu sei que sou Tô na área Não tem pra ninguém Se quiser beijinho Eu tô Se tiver carente Eu vou Eu vou ser grande Um tiro Pra te dar amor Eu vou pegar você Eu vou pegar Pra gente fazer Eu vou pegar você Eu vou pegar você Pra gente fazer Eu vou pegar você Eu vou pegar você Pra gente fazer Fazer gostoso Até amanhecer Eu vou pegar você Eu vou pegar você Pra gente fazer Fazer gostoso Assim Eu vou pegar você, pegar você Até amanhecer Eu vou pegar você, eu vou pegar você Até, até amanhecer Até amanhecer Até amanhecer Maurício Eduardo, que maravilha, hein, rapaz? É nóis É, essa música é como você atua? É minha, é minha e do Sérgio Porto, né, Sérginho É, o Sérginho também tá compondo bem, é? Sérginho Broda, é demais O famoso cabelo espetado É, é verdade Eu falei pra ele, ele tinha umas letras aí uns 10 anos atrás, muito louco, ele tem mania de fazer, ele gosta de Marte, sabe, Mercúrio Ele é meio doidão, Sérginho Eu falei, Sérginho, daqui 10 anos essa onda sua vai vir E agora foi o momento, né, que ele tá com música aí, com Luan Santana, com Vitor e Léo Grande beijo pra você, Sérginho É, é verdade Estourou o céu, você tá me devendo, hein, Sérgio Sérgio, o Poço tá me devendo, tem que pagar, rapaz Vamos tomar uma água, refrescar a garganta? Vamos agradar o patrãozinho Vamos agradar o patrão e eu volto já, já Não sai daí com Maurício Eduardo, é rapidinho BR Eventos e Turismo apresenta As atrações que não poderão faltar para o seu evento ser um sucesso Rick e Renner Eles estão de volta aos palcos Novo show, novo cenário Quinze anos faz a quarta É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Edito e Samuel Meu ex-amor, se não for pedir muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Contrate agora as atrações da DR Eventos Informações Quinze, trinta e três, vinte e cinco, trinta e nove, quarenta e três www.dreventos.arte.br Goiânia tem agora um mega supermercado Mega facilidade bem aqui do seu lado Pra você comprar O atendimento e o menor preço você vai gostar Mega Reis, supermercado Mega Reis, o seu supermercado Mega Reis pra economizar Sua opção inteligente Mega Reis PlanMed Plano Saúde São Francisco Há mais de vinte e dois anos Levando saúde e bem-estar a seus clientes Através de seu hospital próprio São Francisco de Assis E da sua ampla rede de hospitais E laboratórios credenciados A PlanMed presta um serviço diferenciado Que melhora a qualidade de vida E atende as necessidades de seus clientes Planos individuais e empresarial Informações trinta e dois, vinte e quatro, dois, oito, zero, oito PlanMed Plano Saúde São Francisco Um compromisso com a vida Peças e acessórios Para o seu trator Na Trator tem tudo Por menor valor Amigo agricultor De Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Trator tem é solução em peças para seu trator Televendas 62406 Oito, 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 oito Já agradeceu meu patrão Claro, foi rapidinho Obrigado a vocês todos Que estão aí curtindo o programa Obrigado pela audiência Como eu falei no início Deixar seu controle de lado Maurício Eduardo Hoje nessa festa maravilhosa Ao vivo Mostrando seu mais novo trabalho Obrigado aos nossos amigos Aqui desse sítio maravilhoso O Ilmar, sua esposa Patrícia O famoso Fabrício Que está aqui também Lá de Trindade Um abraço especial Para o Júnior Cabrini O Gleis Cabrini O nosso prefeito lá O Jandarro Fazendo um ótimo trabalho Lá em Trindade Parabéns Fabrício Fabrício é um companheiro nosso também Fã do programa Não é Fabrício? Famoso Barui Xaxique né rapaz Futuro prefeito O grande amigo nosso aí Comandante Obrigado O Ilmar e toda a equipe aí Pelo carinho que está Não só comigo Mas também com toda a minha equipe Aqui do programa Não é Maurício Eduardo? Com certeza Eduardo Da onde vem a tua A tua inspiração De tanta música que você compõe? O povo aí de fora Fala que composição A gente faz É quando leva um pé na bunda De mulher né Ou está sofrendo de amor Mas não é não Tem dia que eu deito na cama ali Não venho sono Vem um pedacinho De alguma coisa na minha cabeça Eu saio louco Atrás do celular Aí eu esqueço Daqui 70 dias Estou mexendo no celular Vejo aquele pedaço E saio uma moda Eu me encontrei com o Serginho Sérgio Porto Ou com o Maurício mesmo Ou com outros amigos meus Quando você compõe Com os teus parceiros De composições Como é que é? Falta alguma coisa Por ali Uma vírgula O que é uma palavra? Como é que surge Essa parceria De dois compositores? Como é que é? Engraçado Eu já sou bom de melodia Eu faço a melodia Eu faço a melodia da música Todinha no Do solo ao final Do arranjo ao final Eu já deixo o arranjo pronto E o Serginho é muito bom de letra Eu chamo o Serginho A gente senta Faz rapidinho O Maurício faz letra Eu chamo A gente senta ali Faz rapidinho Mas a minha primeira composição Eu fiz sozinho Foi Coisas Esotéricas Que a gente cantou Certo Qual a outra que você? A segunda A segunda Muita gente namorou Namorou demais Beijou na boca demais Ouvindo ela Que foi Amor Sem Fim Que foi sucesso Com o Neste Vila Faz o bracinho Lembra? Foi assim Você irá descobrir Todo segredo Que tem o guardado Dentro do fio Meus atos Meus sonhos Bona de mim Essa é a nossa história De um amor sem fim De um amor sem fim A galera dançou demais Agarradinho Namorou demais Ouvindo essa moda Aí essa moda já foi Foi diferente Foi minha Do De um grande amigo meu Vicente Antônio De Trindade mesmo Rivanil E Everton Matos Um abraço pro Rivanil E o Everton Matos Então essa música eu fiz em Foi o que Maurício? Foi na mesma época de coisas É, foi 2000, né 2001 Alguma coisa Diferença de um ano Aí quando voltei dos Estados Unidos Fiz Não Vou Mais Chorar Que essa Vamos lá É só recordar Te esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é covardia O que fez comigo é covardia Você pisou, maçucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão Você pisou, maçucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão E agora discutindo E vou lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de agora Amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Por quem me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Essa foi sucesso 2010 A mais tocada no país Ah Maravilha Não vou mais chorar Qual outra que você Não, eu fiz outras composições Que a gente mesmo gravou No nosso CD passado Né, Maurício? Veio também Uma Guarânia linda aí Quem vai chorar aqui Inclusive o Humberto e Ronaldo Quem vai chorar O Humberto e Ronaldo Gravou com participação César Menotti Que a gente cantou agora Foi aquela rochazinha E várias outras músicas aí Teve a Eu vou pegar você Com o Serginho Claro Então é pra você Pra você que está em casa Curtiu um pouquinho Claro que está curtindo o programa Conhecer um pouquinho da história Desse grande talento Grande artista Junto com o Maurício também Que estão fazendo um ótimo trabalho Compositor E você que é artista Quer gravar o seu CD E não tem música Não sei se ele está Vendendo a música Com a impressão Não sei o que ele faz Pode ligar no Esquietor É o hoje Quanto tem um tempinho Dentro do ônibus Viajando A gente ainda faz Liga o pastor por e-mail Beleza? A gente resolve o preço E tudo mais Ele faz o ISRC também Mas tem uma música Eu queria que vocês cantassem ela agora Para o pessoal que está em casa Que eu tenho certeza Que você tem que andar Com segurança Nas ruas Porque a tal de música A tal de marido Safado 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 Que é safado As mulheres estão tão batendo A mim Quer me bater também A gente procurou cantar Fazer uma música E cantar Que a vida é um fato real Dessas moçadas novas Aí as amigas Dos meus amigos Não As mulheres Dos meus amigos Morde raiva de mim Tem um cabeleireiro Eu que inclusive o Rafael também Corta demais o cabelo E na gravação Eu gosto mais do Eduardo Morde raiva daquela música dele A gente gravou esse DVD E causou uma polêmica danada Porque no final eu falei E eu sou safado rapaz Acabou comigo Vamos cantar ela? Vamos lá ver? Vamos deixar os maridos Todos bravos aí Vamos lá? Se sintam entrando na igreja Hoje à noite eu decidi Amanhã eu vou casar Casar, casar, casar Com a noite mesmo Eu decidi com você Eu vou fazer, fazer, fazer A despedida de solteiro Eu tô com a leve impressão De que você só tá me usando Falando de fazer Vamos lá Por aí, cruzão Se eu te falei Que já tentei Te levar a sério Desvendei esse mistério E mudei de opinião Minha casa é o bar Minha massa é o arroça Já sei que mulher gosta De ver o noivo entrar Pode vir que eu tô na pista Pra fazer a despedida de solteiro Que amanhã eu vou casar Hoje eu decidi Amanhã eu vou casar Casar, casar, casar Com a noite mesmo Eu decidi com você Eu vou fazer, fazer, fazer A despedida de solteiro A mulherada sabe Que tô tão bem casado Safado, safado E elas gostam do casado A mulherada sabe Que tô tão bem casado Safado, safado Safado A mulherada sabe Que tô tão bem casado Safado, safado Safado A mulherada sabe Que tô tão bem casado Safado, safado Safado É Maurício Eduard Que música Você vai apanhar agora Que música Você vai apanhar agora Vamos tomar água Pra o pessoal que tá em casa Refrescar um pouquinho Porque senão eu vou apanhar E agora, claro Eu vou agradar meu patrão Eu volto já já Com Maurício Eduardo Não sai daí porque é rapidinho O menor preço em balas, bombons, chocolates, salgadinhos e biscoitos Você encontra aqui na Aquarela Doces e Festas Preços especiais em coberturas Harald, Trident, House, Babalu, Drops e Balas Frigels Sonho de Valsa, Laca e Diamante Negro O maior estoque e grandes marcas para atender sua cantina, mercearia ou supermercado Vendas no atacado e varejo Aquarela Doces e Festas, a loja mais doce da cidade Rua José Hermano, número 460 Campinas Fone 3293-4545 Fabiatex, distribuidora de malhas Desde 1995, pioneira em fabricação de malhas em Goiás Malhas fio 24, lisa e estampada Ribana lisa e listrada PV lisa e estampada Cotton liso, aberto, tubular e estampado Visco lycra e elanca Além de uma grande variedade em elásticos, linhas e rendas Desenvolvemos a malha de 1,30m, fio 30, 100% algodão para lençóis Fabiatex, a sua melhor opção em malhas Inovando sempre para melhor atender nossos clientes As mina tudo vira e logo fica louca e na pegada do arrocha Meus dois amigos vou chamar Um pra as mina tudo usar Eu tenho dois amigos que as mulher gostam de usar Um se chama Visa e o outro uma cerca Eu tenho dois amigos que as mulheres gostam de usar Um se chama Visa e o outro uma cerca Venha aí! Exponha umas 2013 de 9 a 18 de agosto Rodeios e os melhores shows Dia 14, noite gospel Dia 15, Eduardo Costa e abertura do rodeio Dia 16, Henrique, Juliano e Benjamin Neto Dia 17, Caio César e Diego Rei do gato e fazendeiro Dia 18, Chico Rei Paraná Rafael Machado e a final do rodeio Todas as noites, Boate Rancho Toyota Exponha umas de 9 a 18 de agosto Apoio Prefeitura Nilmas, Câmara Municipal e FAEG Já agradei meu patrão, claro foi rapidinho Estamos de volta, obrigado a vocês todos Que estão aí conosco desde o início do nosso encontro Muito obrigado pelo carinho Como eu falei, nós estamos aqui nesse sítio maravilhoso Abençoado por Deus Um clima fantástico E poder levar a nossa querida e boa música sertaneja Até vocês, meus amigos, meus irmãos De todo o Brasil E você que é artista Você que quer gravar o seu clipe musical Seu DVD Entre em contato com a Terra Produções Fala com o famoso Rafael Terra No 062-392-4305 062-8159-4456 Eu telefono no seu vídeo Pode ligar agora para ter maiores informações Para você gravar o seu DVD Com Maurício Eduardo Seus clipes Se você quer gravar Faça igual ao Cristiano Araújo E fiz Chico Rei Paraná Tantos outros artistas Gravaram o seu DVD E o seu clipe musical Com a Terra Produções 062-392-4305 Né, meus amigos? Com certeza É, Maurício Eduardo famoso Vamos mostrar aqui, Renato Mais novo trabalho Já está nas lojas Esse trabalho Pode ligar no escritório O pessoal quiser Comprar, adquirir Como é que está? Também no escritório E aquela pessoa também Que não tem condições Maurício Eduardo também Nós somos parceiros Né, Maurício? Claro Vamos fazer o seguinte Então O meu produtor falou aqui No meu ponto Que é para fazer um sorteio agora Só que para segunda-feira A partir das oito horas da manhã Não é hoje Porque hoje é domingo, claro Segunda-feira Você, as dez pessoas que ligarem Vai ganhar o DVD autografado Pode ser? O DVD do Google Pode ser, então Então vamos fazer o seguinte Segunda-feira A partir das oito horas da manhã Você vai ligar nesse telefone Que está no seu vídeo Para você, as primeiras dez pessoas Que ligarem Vai ganhar o DVD autografado Do Maurício Eduardo Que por sinal ficou E vai levar de lambuja Cristiano Araújo Israel Novaes Humberto Ronaldo Humberto Ronaldo Rodolfo Rodrigo Rodolfo Rodrigo Vou falar em Rodolfo Rodrigo Que é mandar um abraço Para os meninos Sumiram, estouraram No Brasil todo Estou sabendo que estão fazendo Show no exterior E nunca mais vieram Visitar o Daí Terra Cadê os meninos? Cadê eles? Vamos convidar eles, né? Vamos convidar Já estão convidados Faziam parte da família Do Daí Terra, né? É, Rodolfo Cadê? Está lá tranquila Está aqui também Curtindo a gravação Está me devendo a visita, hein? Mas agora eu vou usar uma vaquinha Porque toda vez que eu convidava Eu ia furar o pneu do cavalo Aí agora nós compramos Quatro pneus novos agora E vai vir Não tem gente não Comprou o cavalo E a carroça agora Menino, vamos fazer o seguinte Vamos lá Nós estávamos falando aqui também Nós temos bate-papo Falei Que ninguém está vendo nós Está tranquilo aqui Nós estávamos falando agora há pouco Também em off A respeito do clipe de vocês Que foram as primeiras duplas Que fizeram o clipe em Goiás Para o Brasil Toro Obrigado pela parceria Com a Terra Produções Inclusive dessa música Que você fez Do marido safado aí Que é o clipe aqui De casamento Que ficou maravilhoso Inclusive foi gravado aqui Se não me engano Foi Mas um dos primeiros clipes Que foi gravado Juntamente com a Terra Foi É Hoje Nós fomos os protagonistas Juntamente com o Rafael Terra Aí A música é Hoje Foi gravada Tem o quê? Tem uns dois anos? Tem quase três Tem quase três anos já Nós fomos os primeiros Né Rafa? Tá aí meus amigos Um bate-papo tranquilo Para você conhecer um pouquinho Da história da vida Desses dois meninos Tá aí o telefone No seu vídeo Também está o site Para você ter maiores informações Entre em contato Inclusive tem agenda Tem mural de recados lá Entre Fala que está vindo o programa Peça o CD Acompanhe o show dos meninos Peça a música na rádio Que os meninos são daqui Do estado de Goiás Representam o nosso estado Ó Com força Que não é brincadeira não Não é fácil Todo mundo acha que quando O cara vira sucesso Que anda de avião De helicóptero E iate Por aí pra baixo Pra cima E compor o fazenda Mas até chegar lá É chão ralar Não é fácil né? Não é não É difícil Eu sempre comento isso No programa Que eu sempre falo Que não adianta o artista Cantar bem Ser bonito Se compor Se não tiver uma banda Em cima do palco Para ajudar o artista Para levantar a galera E não tiver os empresários Por trás Para dar toda essa produção Dar uma assessoria Dar um ônibus Dar uma divulgação bacana Parabéns aos empresários Que estão aí Que sempre estão Acreditando na música sertaneja Acreditando no talento Principal Que é da nossa música brasileira Inclusive vamos mandar um abraço Para ele aí O Ilmar E a sua esposa Patrícia Parabéns ao Ilmar Pelo trabalho Que está apostando em vocês E levando a carreira De vocês para o Brasil Eles vão cantar Senão não ficam batendo papo Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar um pouquinho Do que a gente faz Que não pode faltar No nosso show Com certeza Entendeu? Porque a galera hoje Maurício Eduardo É bem eclético A gente canta do sertanejo Modão ao universitário Certo Sabe o que não pode faltar? Diz aí É aí ó Coisas boas Música Música Esta é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus Música 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 Sei que seria inútil Perdi Não precisa mais virar Me o rosto Nem tratar-me com desprezo Assim Música Música Eu sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Aí a galera chora Perdi a ilusão da vida Porque 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 Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos De amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Música E aí é de doer Não é não Essa aqui Essa aqui a gente tem mania De falar pro Fernandinho Que é o nosso sanfoneiro Entendeu Quando ele leva um Um chivinho Assim na cabecinha A gente fala Moça Arruma uma mulher Pelo menos Que tenha Uns 3 quilômetros De distância Lá do outro lado Da onde Assim ó Música Música Essa aí é a hora Que a galera Vira aquele copinho Tranquilo Música Música Hoje vou voltar de madrugada Eu sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Onde ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Música Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Música Se eu pudesse ficar com a dúzia Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que eu faço Música Aí é de doer Maurício Eduardo Tá aí meu amigo Pra você tranquilo Curtindo esses modões É muito bom Então você quer ver Ou ouvir mais os meninos Leve pro seu evento Você que é contratante de shows Você que é presidente do Sindicato de Goiás Você que é promoter Você que faz a sua festa Seu evento Tá aí o telefone do seu vídeo Também tá o site Pra você levar o Maurício Eduardo Levar a banda junto Um super cenário Vai cantar modão Vai cantar universitário Vai cantar reggae Vai cantar funk Vai cantar rock Vai fazer uma salada Ainda por cima Vai dar lucro pro teu evento Tá aí o telefone do seu vídeo Maurício Eduardo Que vocês Claro do Brasil todo Vão ouvir e falar muito Dos meninos Porque eu estou avalizando Porque os meninos são bons Né? Maurício Poupa vim de você E a gente só tem a agradecer Você mais uma vez Pela oportunidade De estar aqui Podendo mostrar um pouquinho Do nosso trabalho Né Maurício? Com certeza E agradecer também É tão tranquilo aqui Demais Daqui a pouquinho Vamos pegar um peixinho ali Uma coquinha Peixinho lá Uma água mineral Um suquinho Agradecer também Todos os nossos fãs Né Maurício? Agradecer o pessoal De Trindade Que esteve em peso No encerramento Da festa de Trindade De 65 mil pessoas É Maior festa aí Do Brasil Rapaz Graças a Deus Obrigado de coração Galera Vamos mostrar mais um trabalho A vocês? Vamos lá Vamos fazer uma música agora Inclusive Eu acho que é bom Até a gente chamar A participação nela A gente teve a felicidade De ter a participação De nossos amigos Humberto e Ronaldo Se chama carro velho Essa é gostosão Do carro velho Então vamos lá Vamos curtir Então Maurício Eu tinha Brasília Agora ele está de Fuscão E helicóptero Agora eu estou de jipe Vamos lá Você passou por mim Fingindo não me ver E eslobou e fez de conta Não me conhecer Nascei na sua casa Em frente ao seu portão Eu buzinei E dei que se você me disse não Acho que o problema É andar de carro velho Dominho sem grana Meu bem Me leva a sério Mas aqui no peito Tenho um coração apaixonado Desculpe aí Eu sou meio quebrado Mas se eu te ligar Amor atende aí Eu sou o gostosão Carro velho Te chamando pra sair Eu vem Deixa eu te mostrar O sabor do meu tempero Sou goiano Você vai se amar Eu sou o bonitão E com vocês Humberto e Ronaldo Você passou por mim Fingindo não me ver Me exaltou e fez de conta Não me conhecer Nascei na sua casa Em frente ao seu portão Eu buzinei E dei que se você me disse não Acho que o problema É andar de carro velho Tô meio sem grana Meu bem Me leva a sério Mas aqui no peito Tenho um coração Apaixonado Desculpa aí Eu sou meio quebrado Mas se eu te ligar Amor atende aí Eu sou o gostosão Do carro velho Te chamando pra sair Meu bem E deixa eu te mostrar O sabor do meu tempero Sou goiano Você vai se amar Mas se eu te ligar Amor atende aí Eu sou o gostosão Do carro velho Te chamando pra sair Meu bem E deixa eu te mostrar O sabor do meu tempero Sou goiano Você vai se amar Se amar Goiás é diferente Tá carro velho Tá sucesso Ó Quem chegou Quem gostou Mais barulho É ele Valeu Valeu Maurício Eduardo Que maravilha hein meninos Parabéns pela essa canção Já é juntamente com o Beto Ronaldo Nossos amigos Parabéns pelo trabalho de vocês Tenho certeza que os nossos amigos de casa Curtiram muito Esse programa hoje De uma hora com vocês E eu só tenho que agradecer A Deus pela presença Pedir a Deus que dê saúde A vocês Cuide vocês das estradas Que vocês continuem Levando alegria E levando a nossa boa Boa você também Pro Brasil e para o exterior Viu A gente Eu falo mesmo pra você Você é uma pessoa muito especial Pra dupla Maurício Eduardo Né Maurício Com certeza A gente já esteve no seu programa Algumas outras vezes Ao Rafaelzinho A Terra Produções também Agradecer a todos vocês Que estão Estão nos assistindo agora Nesse momento né Obrigado de coração Por ter passado uma horinha com a gente É Obrigado de coração E você mais uma vez Pela oportunidade Inclusive se convidar Pra ir um dia com a gente É no show Na estrada É com certeza Na estrada com a gente Fazendo farra né Maurício Claro com certeza Obrigado de coração Parabéns pelo trabalho Parabéns a vocês também viu Que Deus também possa dar saúde Para a família Tiagão Fernandinho E nossos amigos Zequinha Contador de história É o contador de história E dançador de funk É o cara do funk Vamos agradecer também O nosso técnico Também do áudio Ah com certeza Mostra lá Renato Tá pra mostrar ele aí Renato Ele que é o responsável Nosso primo aí Hoje no programa Parabéns pelo trabalho também Porque se tem um áudio bom também Não tem como né Com certeza Parabéns pelo trabalho E obrigado a vocês Pelo carinho e pela audiência Vocês que ficaram conosco Claro Nesta uma hora de programa Muito obrigado Uma ótima semana Fiquem todos com Deus E eu volto na próxima semana Com o nosso tradicional encontro Tchau Goiânia Tchau Goiás Tchau Brasil Tchau Maurício Duarte Encerra o programa Meninos Tchau tchau Sempre que eu saio com a galera Pra curtir Eu olho o movimento Vou fletando todas por aí Se teve o look eu te saio Sorte eu sou de grato Eu logo tô chegando Eu sou o tomo Pedaço de cabeça Estratado eu vou Carreportado eu vou Excesso Tô na área Não tem pra ninguém Se quiser beijinho eu tô Se tiver carente eu vou Eu vou chegando De mocinho pra te dar amor Eu vou pegar você Eu vou pegar Programa O Daír Terra Oferecimento Aquarela Doces e Festas Distribuidora de malhas Fabian Tex Trator tem a solução em peças Para o seu trator Triplica do Brasil Duplicando sua ideia Sua opção inteligente Mega Reis TR Eventos e Turismo PlanMed Plano Saúde São Francisco Um compromisso com a vida